Brasileiro 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 Sou do banzo do pandeiro Calço qualquer carro mesmo Como bom guerreiro e lutador Comigo não tem gravata E se acaso pago o trem errado Vou-me embora Mas vou por E com sua permissão Seu internacional Longe de mim Qualquer desfeita Pega mal Mas este dom É exclusividade Samba na sola Tem nacionalidade Brasileiro Brasileiro Sou do banzo do pandeiro Calço qualquer carro mesmo Como bom guerreiro e lutador Comigo não tem gravata E se acaso pago o trem errado Vou-me embora Mas vou com louvor E com sua permissão, seu internacional Longe de mim qualquer desfeita pega mal Mas este dom é exclusividade Samba na sola tem nacionalidade E com sua permissão, seu internacional Longe de mim qualquer desfeita pega mal Mas este dom é exclusividade Samba na sola tem nacionalidade